É, não é a pessoa mesmo, velho. Aperta M. Ou é roubado ou é falso. Vê se tá no registro. Sim. Tá no registro, mas não tá aparecendo que é falso. Então é roubado, é roubado. Vê se é a pessoa. Se não for a pessoa, é roubado. É roubado, é roubado, é roubado. Pode prender, prende. Pode prender, eu já vou puxar pra gente ir embora, que a região tá meio instável aqui a pouco. Vambora, vambora. Tô falando, meu olho é bom, uma porra, que ela passou meio correndinho ali. Tô vendo, tô ligado. Ligado, Luzache. Ah, agora vambora ali, mano. Pode deixar, pode deixar que eu chego chegando agora, velho. Eu só não vou usar, pode deixar, eu não vou usar nada que vai fazer cancelar o dia, velho. Só que eu vou chegar chegando. Ah, bora. Acidente leve, acidente leve. Calma. Relaxa. Calma, não quero atrapalhar o trabalhador. Nossa, quase um acidente aqui. Quase um acidente leve aqui. O cara não ajuda a polícia. Não ajuda, não ajuda, não ajuda. Tem que... Cara, ó, sirene. Aqui é sirene. Track linux. Mas a central também tá mandando nós em cada lugar, né, velho? Acidente leve. Acidente leve. Cadê? Cadê? É isso aqui? Cadê o acidente leve? Você tá vendo algum acidente leve aqui? Acidente invisível, né? Acidente invisível, né? Acidente invisível, pô, cara. Foi tão leve que nem aconteceu. Ah, não aconteceu, velho. E vai ficar bugado. Vambora. 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 Calma, Poucas, ó. Tem uma mulher de amarelo ali. Não, ela tá atravessando a faixa. Vai você dirigindo, Poucas. Eu vou vendo aqui, ó. Eu vou dando uma olhada nos carros e tal. Tem multas. Essa é a mulher, hein? Atravessa de lá, atravessa de cá. Quer parar? Não, tá de boa. Vamos, 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 vamos. Nada. Pode ir, pode ir. Vamos, filho. Vamos dando volta. Tamo vendo. Ó, ali, ó. Placa vencida. Azul, marinho, caminhonete ali. Espera ela passar, ó. Ela tá do lado táxi ali. Caminhonete azul, marinho ali, ó. Placa vencida. A Poucas, tem uma pessoa ali, ó. Que atravessou fora da faixa. Ela tá meio bem suspeita. Você pega a caminhonete azul aí. Opa, não podemos, não podemos, não podemos. Não vou cometer esse erro. Ah, ali não pode? Não. Tá, fugiu, fugiu. Não quero perder o dia, cadê tu? Admitiu, hein? Ela admitiu aqui que atravessou fora da faixa. É a Irfan Nichols. Ah, eu não queria te prender. Você foi mó... Olha lá, ela tá com a ID falsa. Olha lá. Pô, eu nem queria prender, pô. Eu nem queria prender. Olha lá. Não, não. Por favor, officer. Olha lá. Eu preciso de backup para levar um subjeto para a custódia. Não, o cara tá perguntando se eu posso parar na faixa. É só apertar 2 que eu posso parar onde eu quiser, velho. Só apertar esse botão aqui, ó. A gente, né, tá pensando aqui. Vambora, Poucas. Vamos sair desse cinza, Poucas. Que aqui é meio... Uma zona cinzenta aqui, né? Perigoso aqui. Opa! Blitz! Ah, era isso que a gente queria. Blitzzinho aqui, ó. Direitou. Ah, não. Que blitz cagada, velho. Ai. A 20 box desse jogo vai melhorar nas próximas atualizações. Você tá com 100 ainda de conduta policial, né, Limas? É, tô. Direitou. Beleza. A assistência requerida é um... Robo blitz. Eu prefiro blitz, né, Poucan. Robo blitz. A blitz é melhor. Blitz a gente pega um monte de gente, né, velho? Ganha muito ponto, velho. Ah, é blitz de sexta. Ah, é aquela blitz. Toda sexta é blitz, né? É, toda sexta é aquela blitz, velho. É a daqui ainda. Separa o carro, Poucan. Tá. Já vou parando aqui. Todo mundo que passar aqui, ó. Sexta é blitz. Sexta é blitz. Sexta é blitz. Tô ligado, né? Essa galera tá aqui no ponto de ônibus, hein? O que vocês tão fazendo aqui no ponto de ônibus? Já puxei a plaquinha. Ó, esse aqui já foi. Já parei o primeiro aqui, Poucan. Pra você. É um táxi. Opa! Cidadão! Tá correndo de quê, cidadão? Parou, 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 parou. O Limiya tá numa blitz pegando. Ok, você me pegou. Eu tô desculpando. Cara, me dá essa identidade. Tá, me dá essa identidade. Tá, me dá essa identidade, por favor. Ainda não, só 1.46. Aqui você vai, officer. Me dá essa identidade, cidadão. Long. Opa, cacete. Na Ruel Long. Ah, identidade vencida. Na Ruel Long, você tá com a identidade de outra pessoa. Ah, não, pera aí. Não era você. Ah, não, é do Limiya que tava aí. É, então, calma aí. Ah, não. Documento vencido. Tá evitando contato visual. Se tá evitando contato visual, eu posso... O cheiro de álcool foi você que pegou ali, mano? Não sei, apocão. Aqui, ó. O meu, ele tá evitando contato visual, mas não tem nada, não. Identidade vencida, eu vou dar só uma advertência verbal. Porque eu tô humilde. Eu tô humilde, eu tô humilde. Mas eu atravessar fora da faixa, eu vou multar. Olha lá. Pronto. Ai. Pô, a minha tá tudo de boa, velho. Eu aqui causando. Tô com uma conduta policial legal, meu, velho. Olha lá. Tá cega, minha senhora. Aí, ó. A mulher tá com o parabrisa todo quebrado. Pode parar, senhora. Vai parando, vai parando, vai parando todo mundo. Pocão, é muito carro aqui, hein? Tá, já. Aqui não tinha nada, velho. Aqui a moça tava de boa, velho. Mais 50. Não, não me viu, não me viu. Não viu, não viu. Acho que eu tô parando muito o carro, né? Não vai ver. Caramba, aqui você parou também? Parei, parei. É uma aí, outra vã ali, lá na frente, ó. Vamos lá, Blix. Vambora, senhora. Tudo bem? Aparentemente não, aparentemente não. Me dá essa identidade, me dá o cartão de seguro do veículo. Me dá aí o documento do carro. Me dá esse ouro. Hã? Ó. Documento vencido, ó. Identidade falsa, minha senhora. Essa altura do campeonato... Identidade falsa. Sai do carro, vai. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro, vem. Identidade falsa, aí. Eu nem vou ver nada, nem vou ver mais nada. Sai do carro, sai do carro, minha senhora. Nem quero ver mais nada da senhora. Pode reto, vai reto. Vai pra calçada, deixa a mãe aqui, ó. Vai, 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 vai embora. Tô sem paciência, pô. Tô sem paciência, não tô com paciência pra... Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Um pepino, ó. É de um absurdo, né? É de um absurdo isso aqui que eu vou te falar. Tá, mas a questão é que agora você também vai em cana, né, porra? Como não? Vem, para, por favor. Vou falar aqui, minha senhora, minha senhora, minha senhora. Isso aqui é uma blitz de rotina, tá bom, minha senhora? Me dá a sua identidade. Me dá a sua identidade. Me dá a sua identidade. Ahn, Andreina Alvorado. Tá com tudo certo, documento do carro tá certo, Andreina Alvorado, deixa eu ver aqui. Caraca, olha o tanto de gente que o Liminha parou, mano. Ahn, Andreina Alvorado. Nada, né? Pode ir embora, porra. Ok, você está livre de ir. Enfim o seu dia. A sua localização está atualmente inocentável. Eu vou chegar em um pouco mais rápido para a polícia. Sua escolha. Tem cara de... Tô parando geral aqui, a poucas. Aqui. Bora, bora, bora. Calma que tá prendendo aí. Opa, e aqui do outro lado da rua já tá vencido, ó. Pô, o que que é esse negócio que ela não pode me ver? Bugou, velho. Bugou, velho. Ahnão, pô, cara. Isso aqui parou aqui mesmo, aqui não tinha espaço, ó. Isso aqui é uma blitz, meu senhor. Isso aqui é uma blitz. Menos 5! Menos 5! Bugou, acha em Lima. Acabou a blitz, mano. Ó lá, nem tem mais blitz. Acabou a blitz, velho. Acabou a blitz? Cara, eu tô com 60 de conduta policial, velho. Ó. Você também não conseguiu 100, né? Não. Harbour Brighton tá com o documento do carro vencido aqui. Documento do carro vencido. Tá nervoso, sai do carro. Ele tá nervoso. Sai do carro e vá para a calçada. Ele tá nervoso, ó. Ele tá nervoso. Sai do carro e vem para a calçada. Com licença. Ele tá nervoso. Tá nervoso. É o seguinte, cara. É... Tá nervoso? Deixa eu te revistar aí. Abre o braço. Maquiagem, tá ok. Teste do bafômetro. Tá nervoso? Deixa eu te revistar aí. Bem-vindo. 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 007, garoto. Saved. Deixa eu ver o teu... O teu... O teu... O teu... Drogas. Tá... Tá de boa, hein, garoto. Tá de boa, garoto. Tá de boa. Tá de boa. Vou dar um inspecionado. Não, pior que ele só tá com o seguro vencido. Mais uma Blitz, hein? O meu aluno vai cuidar. O meu aluno vai cuidar. O meu aluno vai cuidar. Você tá bem pra ir. Viva seguro e tenha um bom dia. Vamo lá. Vou cuidar dele. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. E de falsa era dele? Não, não era. Não era. Era o Satoshi. Era ele, pô. Satoshi, mano. Vamo embora. Calma, Lima. Calma, vamo embora. Porra, Lima. Como é que você atravessa a frente do carro assim nesse momento, velho? Calma. Vamo embora, vamo embora. Lima, falta cinco minutos pra acabar o dia, velho. Ó lá. Menos cinco. O que aconteceu? Ah, é que tinha acabado a blitz. Eu pedi pra encostar. Eu perdi o 100 por causa de que bobeira, meu. Sem moral, sem moral, você já tem louco. Roubo, roubo, vamo de roubo, vamo de roubo. 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 Ai? Vamo de roubo. Aí também, cara Não pode ser que o jogo é tão troll assim Tá vermelho pros dois lados Tá verde pros dois lados É roubo Vambora, roubo, roubo, roubo Parou, direitolou Direitolou Caraca, mano É mó longe esse sendo de crime Acabou o turno, hein É só resolver esse roubo e ir pra casa Pocão, sim Vambora, vambora Sem fofoca Ó lá Fica de olho, ó Já tem aquela mulher de vestido vermelho ali, ó Saindo de fininho Ela conhece a pessoa Ela conhece a pessoa Ela conhece a pessoa Ela conhece a pessoa Olha o Honda aí Olha, olha, olha Era ela, é ela, Apocão Eu tô falando, Apocão Aqui, meu amigo Hã? Ô, Apocão Na próxima, se não tiver mais Cara, dá pra ir no simulação, Apocão Cabe no simulação, Apocão Simulação, será que a gente Qual será que é a diferença? Não sei, Apocão, mas a gente tá muito Vamos chegar no 10 aqui primeiro Pra ver o que acontece? Vamos, vamos Opa, pera aí, Apocas Tem um cara aqui correndo Aqui fugindo do lado Onde a polícia tá O que você tá fazendo, meu garoto? Tá fugindo aí Não tá no lugar onde você tava Tá evitando contato visual Me dá essa identidade aí, garotão É o Blended Glove Tá com a identidade vencida, hein Golden Glovely Tá com a identidade vencida, hein Golden Glovely Tá com a identidade vencida Vou, ó Identidade vencida Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar a multa Por atravessar fora da faixa Se ficar a pá, eu te multo Vamos ver Cidadão, respeite cidadão Tá bravinho? Tá bravinho? Você acha que a identidade vencida É uma small infraction? Eu vou te dar a multa Eu vou te dar a multa Entre 75 e 100 dólares Por carregar uma ID expirada O que é que custa tanto? Toma outra, então Toma outra Toma outra Toma outra, então Toma outra Aí deu certo, Apocas? Não sei se importaram Não, nossa Eu nem sei se eu coloco por porte de arma ou roubo Roubo, roubo, roubo é mais... Era roubo, né? Que aconteceu ali É Caramba, o que que tá... Rua, 180 Eu tô com pouca conduta policial Mas a gente fez muito SP, velho Cara, ela fugiu, Apocas? Porque ela tava ali na frente Ela fugiu, fugiu Ela meteu louco Ela meteu louco Tive que usar o teaser Embora, partiu? Pra delegacia, né? Partiu, né? Pode ir dirigindo Tá Ficou cansado, cara, desse turno Mas mais um Eu acho que a gente pega level 10, velho Mais um? Mais um? Vamos Cara, vamos ver até onde a gente vai ficar Mas eu acho que mais um A gente pega o level 10, velho Tá, bora Sem querer pagar de viciado, velho Já pagando, velho Esse jogo é muito louco, velho Sai deira, sai deira Sai deira Isso não vai dar errado, Niva Pelo amor de Deus, velho Vai com calma Pra gente não perder o dia, velho Calma, calma Calma Olha lá Cara, level 10 Dá pra ir na simulação, hein? Que isso, hein? Ahn? Paramos certinho Olha o nosso carro, velho Olha a nossa parada Já sentei Já sentei Antes que dê ruim Deixa eu tirar uma print screen aqui E depois eu vou colocar Qual é o carro do, velho Da dupla, velho Da dupla tango e cash, velho Nossa Hoje tem campeonato carioca, hein? Tem que colocar, é... Encerrar turno Tá dando um rolê aí, velho Opa Cara, eu não acredito que a gente terminou esse dia, velho Depois de três tentativas Eu perdi só 2% Nem foi tanto assim também Caramba, porque eu evoluí no máximo aqui O meu já foi... Ah, não, é XP de distrito aqui Semana 2 cerrada Você concluiu uma semana Com folgas e tal Beleza Olha lá, Lima A gente pode escolher outro lugar pra ir, ó Jefferson Não liberou Jefferson agora? Cara, liberou Jefferson Que a gente pode prender a galera por pichação, velho Aí, ó Tem coisa ainda no jogo Tem coisa, tem coisa Tô falando a poucas Cara, tem até o nível 30, pô A gente tá muito longe de virar Tem até o nível 30, pô A gente tá nível 10 Olha lá Liberou aqui, ó Jefferson Ixi, vai ser a pé, mano Vamos lá, né? Beleza Adzinho rapidinho E banheiro rapidinho Tá bom, bora, bora Adzinho e banheiro Respeita o cidadão Respeita o cidadão Irler E banheiro E banheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto